Estas duas estátuas de bronze mostram o tamanho da ousadia dos bandidos. As imagens pesam mais de 80 quilos e tem quase 1,70 de altura. As peças foram retiradas dos túmulos do cemitério São Pedro, no centro de Londrina, e foram achadas escondidas no próprio local. Mas, por sorte dos familiares, os ladrões não conseguiram sucesso na empreitada. É ousadia e mais do que isso, é preocupante, porque existe atrás daquele que rouba o receptador. É esse que está dando prejuízo para a cidade, é esse que não deveria ter uma atitude dessa, porque nós sabemos que o bronze é um produto, é uma mercadoria cara, que a pessoa derrete e vende aí, uns fazem torneira, enfim, tantas coisas que podem ser feitas com bronze. Lamentavelmente, existe o receptador. Ao todo, são quase 400 peças recuperadas e catalogadas para devolver às famílias. A maior parte é de placas de identificação dos mortos. Este empresário, por exemplo, foi limpar o túmulo da família para o dia dos pais e viu que as peças tinham sido roubadas. Foi devastante, porque não só o túmulo do meu pai, mas a ala toda do cemitério ali não tinha nenhuma identificação. Às vezes você chega no cemitério e quer visitar alguém, está lá o nome, agora não tem nome. Não só lá no João XXIII, como em qualquer outro cemitério. Você pode chegar e achar muito o túmulo assim, limpo, sem identificação nenhuma. Os cemitérios que mais têm registros de furtos são o João XXIII, no Jardim Genópolis, e o São Pedro. Mas agora, o superintendente da SESF, Leonilson Jaqueta, informa que a autarquia catalogou as peças para devolver às famílias. Nós fizemos um cadastro dessas placas, estão todas no nosso arquivo de controle e fica fácil identificar. É rápido, a pessoa chega aqui, a gente já tem uma listagem dos nomes, das placas, que estão nas placas. Então é fácil, é rápido e a pessoa identificando já leva. Nem todos os parentes conseguem recuperar os objetos roubados do jazigo da família e ficam desolados com a ousadia dos bandidos e cobram das autoridades mais segurança nos cemitérios públicos de Londrina. É o caso deste aposentado que foi até o túmulo da família, mas viu que não sobrou quase nada. Incluindo a placa de identificação, uma cruz e dois vasos de cobre. A gente se sente abandonado, porque a prefeitura, na realidade, cobra e não dá o respaldo, não dá a contrapartida desse problema que é acontecido nos cemitérios. Basicamente, é a terceira vez que é roubado esse túmulo. E toda vez a gente tem feito, reposto e não tem um guarda à noite, não tem sistema de câmera, não tem nada. É totalmente abandonado. E você vai reclamar para quem? Para a família que perde, não é nem o valor, é o sentimento de tristeza. Você ir em um túmulo, não tem lá a placa que identifica. E é um documento isso, porque ela tem a data do nascimento, a data do falecimento da pessoa. Isso recorda, é uma história. E, lamentavelmente, uma pessoa que faz uma recepção de um produto desse, dá um prejuízo tão grande para a cidade. Não só financeiro. Não só financeiro.